Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hero Base Hoje eu estou aqui com Hero Mix Salve rapaziada Hero Brunão Salve, salve família Hero Tony Cash Salve galera Hoje o que vai acontecer aqui é uma espécie de... Eu posso explicar isso aqui Acerte o som da arma e ganhe Não vamos ganhar nada, mas vamos... Vai ter que acertar o som da arma Vai levar a vitória pra cá Vai levar a vitória pra cá Vai se separar por duplas, vamos sortear as duplas ainda Eu não sei quem vão ser as duplas E o nosso produtor vai ficar sentado naquela cadeira ali Olha o produtor Ele vai... Peguei no flagra E aí o nosso querido produtor Marco vai colocar um som Pensei só com um som de exemplo aí Marco Só pro pessoal entender como é que vai funcionar Ah, atirou Atirou, só que assim, detalhe Aí a gente vai ficar aqui Vem aqui pra mostrar pra rapaziada, ó A gente vai ficar aqui, ó Tá vendo que tem aquele botão lá, né galera Antes, pera, antes de mostrar o botão Olha a nova aquisição da Hero Base Pera, vamos mostrar pro pessoal Olha, olha que coisa mais linda Esse aqui ficou lindo demais Ficou lindo Inaugurando aqui o cenário hoje E é o seguinte, ó Vamos fazer um exemplo A dupla tem que vir correndo aqui O primeiro que bateu, vamos pro ar Escutou o som da arma Quatro segundos Ele bateu primeiro, ele falou o som da arma Qual o som que era Uma doze Só que antes de continuar o vídeo Eu quero que vocês deixem o like Na velocidade do Nick Se apertando o botão pra falar a resposta Deixa o like no canal Se inscreva aí E é nóis, rapaziada Tamo junto E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada E é ímpar, rapaziada É burro Hero Base Calma, tô brincando, pô Vai Hero Base Esquece, fio Ai, gente É um por vez Igual foi aquele vídeo Do passo ou repasso da torna Um por vez Escolhe um na rodada ali Quando der um tiro Sai correndo e dá Exatamente Quando der um tiro É basicamente o já Aí pode correr Até o botão é apertar Pode ir Nossa, papai Vamos lá Ele me tampou, velho Combat Let's go Pô, tava fácil Pé, tava muito fácil Ô, Brunão Tá bom Colocar um ponto, né Colocar um ponto aqui Porque eu sou um cara justo Justo, né Vamos lá Olha só Eu não sei o nome específico dela Mas é SMG secador Tá certo Tá muito certo É, a secador tá certa A secadora, a secadora Eu e Nixera Mataram Vem comigo, câmera Vem comigo Vamos adicionar mais um pouquinho Aqui pra gente E ó, dois minutos Ó, seguinte Pra não ficar essa mesma Missy da mesma dupla Concorrer com a mesma dupla Agora vai variar No caso, eu vou ir contra o Brunão E depois Nix vai contra o Der Let's go, então, rapaziada Acho que eu perdi O Brunão é muito rapidinho É metade pra fora, hein, Brunão Olha, olha Mano Não dá, velho Não dá, velho Acertou Mano 3x0 Rapaziada, chega mais Chega mais Marcar o nosso queridinho Eu marco essa carnice Mano Eu tinha que frear, velho Eu cheguei aqui Eu vou te passo É, eu tenho É a hora eu bati Meu peito tá vermelho Mano Bora pra próxima Todo mundo em posição Der Pulse vs Nix Let's go Primeira vez 1, 2, 3 e... Me derrubou aqui Eu bati, não, apitou Depois ele bateu Por favor, ele me disse que tu sabe que a Ana é Mas eu escutei direito Eu sei que é É fácil Tá, ô, 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 ô Eu tinha uma dúvida Ele é rápido Vai, sai daqui É, ó Ai, não Eu escutei Vem no fundo Nossa, não É a VSS É a VSS É a VSS É a VSS Não é? Diff de decisão automática Ô, é a VSS Vem cá, vem cá Foi, foi Comemou Vem da lombar, rapaz Esquece Agora eu, contra o Ler Pulse Não, eu ia bater na mão do meu doido Nesse final Ei, preparado Foguete Bazuca Essa tem uma pegadinha aí Que é a bazuca Pelo amor de Deus Bazuca Tem parte de bazuca? Qual bazuca? É a bazuca especial de Halloween Aí, é certo Vamos lá, Terical Legal Mano, agora eu vou dar uma paulada nessa mesa Que eu quero ver não pegar, filho Que é essa? Peraí, peraí, não Você tá no meu aqui, filho Preparados Parou, parou, parou Parou, me empurrou aqui Me empurrou Ai, não, não Não, mano Você está vendo Gente, desculpa de empurrar agora A minha corrida é a do Hulk, velho Aí, boa Aperta com carinho, po Não, não vou apertar Aperta com carinho Aperta com carinho Aperta com carinho Qual será essa arma? O nome da arma Vai, falou Não lembro do saldo Não Da zona, né É aquela sala de impulso do pirata Acertou Vamos, mano Vamos Ai, filho Não tomei a metade do nosso ponto Limparados Olha isso, velho Ai, lascou Lascou demais Lascou demais Você não sabe, então tá de boa Essa é fácil É lógico que é fácil Não, filho Não vai falar, não Vai falar, não Ai, mano Eu acho que é primal, velho Eu tô em dúvida Posso fazer o sonho de novo? Não Ai, filho Vai logo, filho Bora, Tonicão Cinco Quatro Três Dois Um Essa é a gente é primal Hero Metropolitana Bora, velho Vamos, vamos Tá let's go, a gente ainda tá ganhando Só tá tranquilo Tatiqazinha fame Tatiqazinha fame Tatiqazinha fame Tatiqazinha fame Porque esquece que é nóis A gente ainda sai Dizimbalou Cinco, três, três, certo? Vamos trocar as cores Por quê? Não pode? Não, porque a gente não tá com cinco Não, a gente vai colocar cinco aqui Três aqui, entendeu? Só que a gente vai ficar com amarelo agora Vamos fazer só pra gente falar de show Só pra gente mostrar que a gente é mesmo Eles não sabem Agora a gente é amarelo, ô, Brunão Galera, tudo questão de show A gente vai ganhar do mesmo jeito Não tem como Imposição Vamos lá Aí, ó Não, ô, ô Piscou o nosso Piscou o nosso na primeira Piscou não É mais Vamos de novo Ah, velho Imposição Ai, o que é isso? Ai, eu perdi Eu perdi Eu perdi Tu é muito ruim Tu é muito ruim Termina, você vai apertar o negócio? Nossa, a granada Piscada Campeão Mostra aí Mostra aí eu apertando ali primeiro Mostra Só mostra Sete a três Sete a três Parsa, nós estamos batendo no negócio e não está contando A gente é os mais rápidos de perto Primeiro não conta Vai falar com isso aí Mas, mas... Tem que tratar a máquina Pra gente, é desculpa, velho Eu e Nux somos delicados Os caras são chucro, cavalo Mano, quem chegar nesse primeiro ganha É nóis, é nóis Virada já está em mente Preparados Olha isso, mano Mas não, a gente não segurou de novo, mano Sério, meu A gente fez seis pontos De seis, cinco eles choraram Fala aí, Marcos Não Eu tô vendo Eu até esqueci o som, velho Por eu vou falar, eles falaram, não? Não Ô, produção, concorda que a enrolação vai se esquecer? Eu vou... Refaz, eu vou ficar de olho na mão, hein, gente? Olhando, ele vai me segurar, se liga Ah, mano Meu Deus, chega de choro Bazuca teleguiada Ficou louco, família Eu tô batendo no negócio, não tá indo Juro por Deus, velho É verdade, nós tá batendo no primeiro Nós tá batendo no primeiro negócio Rapazada, era lançador quadro Ok, agora é o Brunão Essa aqui é a água exclusiva Jantão, hein Mano, é fácil, velho Não vai apertar o botão Não vai apertar o botão Não, fácil, mano, lascou, velho Não faço ideia, velho Lascou Aperta mais duas vezes, fica atento Mas a gente já tá aqui? Tá bom Taca com a mão na orelha, vai Vamos lá Vamos, rapaziada O chanã nunca tem Dá, vamos dar difícil Dá pra saber, é pistola ou AR? Mano, troca, então Tu não quer ir, mano? Vamos trocar, vamos trocar Tu não quer ir, não? Produção, troca de arma lá Agora vai estar valentado, sem choro, sem miguel Seguinte, Dilma, tá ficando sem opção de arma aqui Então vamos fazer até sete pra zerar Quem fizer sete primeiro ganha, fechou? Seis a quatro É Gomes e Bélios, tá, nego Vou com o Gomes e Bélios Tô preparado Vamos lá, Brunão Falta três pontos, Brunão Vamos lá, Líbrum, Brunel Pro Ponce Pro Ponce Falta um ponto, tá fácil Bora, Tonico Cá, vai, Cá Despoção Tá, dois tiros, hein, gente Mano, todo mundo silêncio Expectativa, vai Bora, Tonico É eu, é eu É barret, viu É isso, é barreirão, viu Esquece barret, sniper, viu Pô, tá me encolhado, pô, assim Dível de precisão pesada Exatamente, viu 15, estamos chegando, tá Até 7, hein É até 7, bora Dois últimos pontos e é você, mano Vamos que vamos, é a virada, vamos Vamos dar ele pra cima dos caras, mano O problema é que esse cara aqui nunca perdeu o botão, ele tem maracutaio Aquele botão, mano Todo mundo em posição, pode ser rodado em definitiva, hein Ah, eu peitei, eu peitei esse negócio Ele não sabe, ele não sabe É o nome, mas eu sei qual é Ah, então fala o nome É o nome preto Não, não, tem que falar o nome Vai dar 6 a 6 Olha, olha o Turingo fazendo o jeito que é a arma Eu sei o que é, eu sei, mas ele não sabe o nome 5, 4, 3, 2, 1 Não sabe Tá, mano Shotgun pesada Turingada, pesada, vale? Tá valendo Só tem uma coisa a falar Perdeu por causa do botão Ah, já choro, né? Choro o vídeo inteiro Finalizamos, ganhamos Esse vídeo não tem cachorro Só tem uma coisa a falar O nickzinho tá intacto Não perdeu nenhuma até agora Nenhum desafio Ladrão E pra finalizar o vídeo Vem aqui Vamos ver essa coisa bonita aqui Let's go Meus amigos Muito obrigado pra você que chegou até aqui Deixa o seu like, se inscreve no canal E todo mundo vai estar aqui na assistição Um abraço Beijão Valeu, turma Saúl 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 Saúl